Herói do tricampeonato estadual do Flamengo, em 2001, Petkovic foi apresentado com festa na Gávea e falou sobre seu retorno. O dia me diz sempre, óbvio, no futebol e a grandeza que o Flamengo tem, sou carrega, né? E eu sou, lógico, um jogador já experiente, já um craque, o ídolo da torcida, do clube, então envolvimento ainda mais da fofocas e grande. Eu não teve a menor dúvida que você tenha recebido, já inclusive declarei isso, principalmente pela parte da torcida. A torcida sempre queria a minha volta, a grande maioria.